A gente tem muito orgulho de dizer que nós revolucionamos a odontologia no Brasil. Porque quando eu formei, Joel, em 1995, o que existia? Dentista pra pobre e dentista pra rico. Então, os ricos e a classe média tratavam em consultórios particulares, com materiais de primeiríssima linha e que não cabia no bolso de todo mundo, porque custava uma fortuna um tratamento. Naquela época, só as pessoas ricas podiam pôr aparelho, e as pessoas mais simples tratavam em sobrelojas no que nós chamamos de clínicas pops. E muitas vezes contraindo doenças como hepatite, porque nem material se esterilizava. Perfeito. E eu formei com um propósito, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Fui trabalhar pra um cara em cima de uma padaria, ele não era dentista e ele me entregou o consultório. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu havia aprendido e que eu havia sonhado. E aí eu comecei a fazer um atendimento humanizado, convencer as pessoas a não arrancar mais os dentes e a tratar. Então eu dizia pra pessoa, quanto você pode pagar? Ah, doutora, eu posso pagar 20 por mês. Se eu deixar o senhor pagar 20, o senhor não arranca o dente, não. Então o senhor vai me pagar 20 por mês e não vai arrancar o dente. Porque esse dente o senhor vai precisar dele pro resto da vida. E aí trazendo essa conscientização pras pessoas, cada cliente que eu atendia me trazia outros 20, eu tinha fila de espera de gente de até um ano pra tratar comigo. Por quê? Porque eu sou mágica? Porque eu tenho mão de ouro? Não, porque eu sei fazer relacionamento. Ah, mas você é uma excelente dentista? Claro que sou. Só faltava eu ter feito odontologia. Eu acho que eu tenho obrigação. Isso é? Uma vez que eu fiz odontologia, eu tenho obrigação de ser uma excelente dentista. Só que eu comecei a trabalhar nos pilares que o Kleber comentou. Do acesso, o conforto, da conveniência e da qualidade. Comprei o consultório que eu trabalhava, me lembro como se fosse hoje, por 12 mil reais. Tinha 2 mil guardado, naquela época eu ganhava 20% do que eu fazia. Um palio. Um paliozinho. Parcelei em 10 parcelas de mil reais e falei, agora lascou-se, como é que eu vou pagar as parcelas? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E aí o que nós fizemos? Eu e o Kleber começamos a crescer, fomos no banco, pegamos 500 mil emprestados. As pessoas achavam que a gente era louco pegar 500 mil reais pra construir uma mega clínica na periferia da Zona Leste. Construímos, acreditamos, o nosso sonho. O negócio explodiu. Explodiu porque a gente deu pra classe C e D o que os ricos tinham nos jardins. Tudo. Laser, anestesia computadorizada, três andares de clínica, sala de espera só pra criança. Tudo ultramoderno. E aí o que aconteceu? Nós começamos a montar clínicas. Em 2005 nós tínhamos 23 unidades próprias. Os dentistas que trabalhavam pra gente queriam um negócio como o nosso. E nós viramos franquia em 2006, 2007. E aí saímos de 23 unidades. Isso nas sorridentes primeiro, pras 450 lojas que nós temos hoje. Mas olha que interessante, nós atingimos tamanha qualidade que hoje nós temos unidade, não. O Scar Freire, nós temos duas unidades no Morumbi e Moema. Hoje 37% do nosso público é A. Porque a gente provou pro mercado que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo. E deu muito certo. Então foi isso que aconteceu. E esse sucesso da Sorridentes, ele serviu de modelo pra todos os nossos negócios. Então hoje nós temos um Grupo Salos que é a Rode, que tem todas as nossas marcas. Então nós temos o Grupo Salos. De um lado nós temos um centro de serviço compartilhado, que eu já vou falar dele aqui. E nós temos os nossos negócios. Nossos negócios eles têm três marcas de franchising. Que é a Sorridentes, propriamente dita, clínicas odontológicas, olhar certo, clínicas oftalmológicas. E a Geolaser, estética e beleza num só lugar. Então esse é a nossa vertical franchising. Nós temos a Sorridentes, que é a nossa operadora de planos odontológicos. É uma vertical operadora que ela tem toda a total sinergia com a Sorridentes. Qual o grande diferencial desse nosso plano? Ele é um programa de prevenção. A gente acredita que prevenir é muito mais barato. Então você praticar esporte, você economiza em plano de saúde, em hospital, em medicamento por mais tempo. O sorriso é a mesma coisa. Então se você visitar os dentistas, pelo menos duas vezes ao ano, você vai ter um tratamento mais barato, sem dor. E você trabalha a bandeira da prevenção. Nós temos uma empresa chamada DocBiz, que é uma empresa de tecnologia e de ensino. Nós temos hoje mais de 5 mil dentistas na nossa rede de clínicas odontológicas, mais de 300 médicos oftalmologistas, esteticistas, fisioterapeutas no nosso grupo. Uma profissão muito técnica, que eles sabem muito da técnica deles, mas eles às vezes pecam na questão do relacionamento interpessoal, do atendimento do cliente. E a DocBiz tem esse propósito, de ajudar profissionais da saúde a se desenvolverem como profissionais. Não tecnicamente, mas no relacionamento... Soft skills, né? Exatamente. Nós temos também um marketplace chamado Indico Pra Você, onde nós vamos... A gente está tracionando esse negócio agora, que é a questão do fazer o cross-selling acontecer dentro das nossas marcas. Então, a pessoa que precisa de um tratamento odontológico pode ter uma necessidade de um tratamento oftalmológico, automaticamente cuidar da estética e do bem-estar. Então, é um marketplace que vai trabalhar a indicação, o boca a boca, com os pacientes. Quer mais? O Mira, que é um hospital oftalmológico que nós inauguramos tem uns 20 dias. Que foi agora. Exatamente. E por que a gente tem um próprio hospital? Porque nossas clínicas de oftalmologia locavam hospitais para poder operar. Sim. E a gente queria ainda trazer um custo melhor ainda para os nossos pacientes. E a gente tendo o nosso próprio hospital, nós podemos proporcionar isso para os nossos clientes. E aqui tem um adendo interessante, que é assim, né? De duas coisas que o Kleber falou. Eu fico muito triste de ver que as pessoas no Brasil têm a cultura, a maioria, de ir só ao dentista quando tem problema. E ela acaba gastando o triplo que ela gastaria se ela fizesse prevenção. Então, a gente está tentando mudar esse cenário no Brasil. Porque infelizmente as pessoas associam dentista a dor, sofrimento. A gente quer ganhar dinheiro com experiências positivas, né? A pessoa fazendo uma lente de contato, pondo um aparelho, fazendo uma limpeza. A gente não quer ganhar dinheiro com a dor de ninguém. E na Olhar Certo, por exemplo, mais de 70% das pessoas que são cegas, Joel, jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico. Quantos porcento? Mais de 70%. Só pra você ter uma ideia, todos nós que estamos aqui, todo mundo vai ter um dia catarata. É a cirurgia mais feita no mundo. Só não tem quem morre antes. E a catarata, ela deixa uma pessoa praticamente invada. Porque uma pessoa com uma catarata muito avançada, uma pessoa de idade, ela cai, ela se machuca. Nós tivemos um caso, que a gente até fez um filme dessa paciente, tá lá no nosso Instagram da Olhar Certo. Os quatro filhos fizeram o nosso cartão de crédito próprio. A gente parcela uma cirurgia de catarata que custa em média de 3 mil. O cartão de crédito é pra atender aquele pilar do acesso. Todo mundo pode cuidar da sua saúde. Nossas marcas têm cartão de crédito próprio. Olha como a gente acredita no acesso. Hoje a gente faz uma cirurgia de catarata com um dos melhores especialistas em cataratas do país. Por 3.200, 3.500 reais. A pessoa pode parcelar em até 36 vezes. Em até 12 sem juros e em até 36 com juros pequenininho. Nós tivemos um caso que os quatro filhos fizeram o nosso cartão. Uma família tradicional nordestina, onde a mãe estava lá no Ceará. A cada filho paga uns 50, 80 reais por mês. E os filhos vieram pra São Paulo pra vencer na vida. E aí o que que acontece? Vendo o drama da mãe, lá em Fortaleza, uma cidade pequena lá do Ceará, eles trouxeram a mãe de avião. Pra operar com a gente. Aprovaram cada um no seu CPF uma quantidade pequena, que no total, que isso é a tal da renda familiar, né? Sim. E ajudou a mãe. Então aquela família inteira se sentiu cuidada pelo olhar certo. E olha o que é bacana, né? A gente perguntou pra ela qual era o sonho dela. E ela disse que era enxergar o rosto dos netos. E você precisa ver no filme ela ligando a televisão. A alegria dela de ver a tela da televisão. Então enxergar bem é viver bem. Então os nossos negócios são transformadores, né? Eles devolvem a vida pras pessoas. A gente gosta da palavra impacto social. Isso inclusive foi o que chamou a atenção de Harvard, pra escrever o case da Sorridentes. Foi justamente o impacto social que as nossas empresas causam.